...do Ibis querendo se livrar da zona de rebaixamento, quem sabe agora o primeiro ataque perigoso dentro da grande área, de pé na direita, bateu no gol, espalha... ...a favor da equipe do Ipujuca, vem lançamento lá dentro da grande área, acabou errando ali na cabeça de Leandro Costa, até toca no ataque... ...bola na entrada da área, bateu cruzado, passou para todo mundo, vai sobrar, preferiu segurar, não bateu para o gol, agora sim, um toque para trás... ...de pé em pé, faz o lançamento, quem é que chega para bater para o gol, hein, sim... ...tentar chegar na área do Lucão, olha aqui que bom lançamento para o Diego... ...apenas isso, interessa os três pontos para se livrar do rebaixamento, você vê esse ataque, Leandro Costa... ...Márcio, de perna esquerda, faz o levantamento para a área, olha o toque de... ...tentou o domínio, não conseguiu, sobrou com o Leandro Costa, vem para o contra-ataque, são dois contra dois, Leandro Costa, vem avançando com a velocidade, pode fazer o passe, preferiu bater no bom... ...salva o goleiro, vem para o rebote... ...defesa do Ipojuca, fez ali a proteção errada... ...seu Everton Ballos, seu Carlos, bateu o Carlos em cima... ...foi autorizado, faz o levantamento, essa bola vem mais aberta ali na entrada da área, vem um chute... ...afasta a marcação, sobra de bola na entrada da área, Diego ajeitou, girou, bateu no gol... ...a tendência é de um segundo tempo aberto... ...e vem de novo o time do Ipojuca para o ataque, Carri... ...sobrou, tentou roubar essa bola, não consegue... ...se atrapalhou todo, agora o defesa do Ibis, vem de novo o Hugo, levantamento para a área, bateu para o gol... ...gol do Ipojuca... ...vem o Ibis, querendo empate na entrada da área... ...tentou bater direto no... ...atáque vem com velocidade, tá aí o Esquerdinha, saindo de todo mundo, levou lá para a linha de fundo, entrou na área, ainda ele vai bater direto no gol... ...árbitro, vamos ver agora quem veio para a cobrança, é o Zé Paulo de novo na bola... ...espa... ...e vem o Leandro Costa, tá sozinho, o Leandro Costa preferiu agora o passe, vem um chute de primeira... ...gol... ...agora em 2024, novamente vai repetindo o placar 2x0, olha o chute para o gol, salva o goleiro Marcão, no rebote lá na linha de fundo, cruzamento para trás, salva Marcão de novo... ...ai tentando mais um gol à equipe do Ipojuca para aumentar o seu saldo, bola na área, passando para todo mundo...